Hoje o vídeo é peça fundamental em qualquer estratégia de marketing. Cada pessoa tem um poder de assimilação cada dia mais rápido, ele precisa de mais informação em menor tempo possível. E texto sempre foi uma coisa demorosa, que demorava muito de tempo, demandava muito tempo para a pessoa poder ficar lendo, entender aquele produto. Às vezes ele não conseguia ver a linha de evolução daquele produto, da pessoa, ou daquele serviço que era oferecido pelo cliente. Então o vídeo veio para poder trazer uma forma mais simples e rápida e dinâmica de apresentar isso tudo para o mercado. Então a pessoa consegue ter uma locução como base explicando para a pessoa, então tem o sentido da audição sendo trabalhado, ele tem o visual sendo trabalhado ali com ilustrações dinâmicas, com muito personagem ou com elementos que traduzam aquele serviço para a pessoa de uma forma mais rápida. E ele ainda tem um texto também que pode ser jogado dentro do vídeo que facilita ainda mais a assimilação. Então o que antes você gastava meia hora para poder explicar um produto ou um serviço prestado, hoje com um minuto a pessoa consegue passar a informação com mais clareza e velocidade. Aumenta o poder de venda, aumenta a aceitação do mercado da sua empresa, do seu produto. Aumenta o poder de venda, aumenta o poder de venda, aumenta o poder de venda, aumenta, 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 aument